Você já parou para pensar em como as suas decisões diárias são influenciadas pelas pessoas que estão perto de você? Seja nas redes sociais, seja no trabalho, seja dentro da sua casa. A gente sempre está de olho no que um está postando, no que o outro está comentando, na opinião daquela pessoa que eu admiro. E isso influencia diretamente no conteúdo que a gente consome nas redes sociais, no que a gente compra também, tenho certeza que você já viu aquela bolsa maravilhosa que aquela influenciadora ou aquela super profissional estava usando e ficou com a mega vontade de ter uma igual. A influência social está em todos os lugares. E isso vai moldando as nossas escolhas todos os dias. E a mesma coisa acontece com os nossos clientes, pacientes. Para eles decidirem e acreditarem que você é a melhor escolha, que você é a número um do seu nicho, eles vão observar várias coisas. O que os outros estão falando, o que você compartilha, a sua imagem. E esse é um dos princípios que nós vamos conversar hoje. Ter atitudes que são estratégicas vão fazer você se tornar a número um no seu negócio. Não importa se você é médica, se você é advogada, se você é dentista, se você é psicóloga. Não importa qual é a sua profissão. E para isso, fique comigo até o fim desse vídeo. Não perca nada, porque eu vou desvendar, eu vou trazer o caminho das pedras de maneira prática, compartilhando o que os big players estão usando para atrair a nossa atenção. Mas antes de começarmos o nosso assunto, convido você a se inscrever aqui no canal Posicione-se, que tem mais de 600 conteúdos sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, sobre imagem profissional, comunicação, comportamento. Então assim, se você ainda não fazia parte, comece hoje a já absorver. Vai lá nas nossas playlists que tem assuntos que estão categorizados, coisas que você percebe que pode melhorar no seu dia a dia, que são gaps que estão travando você de crescer profissionalmente. E já aproveite para curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. E o que é influência social, Fernanda? Tá, entendi que tudo isso que você falou é bem importante. Eu tenho esse desejo na minha carreira profissional. Mas o que é essa influência social? É um conceito muito estudado no marketing, na psicologia, e que traz o processo pelo qual as pessoas são influenciadas pelo meio. E por que é tão importante ter esse conhecimento? Eu que sou profissional liberal, que tenho meu negócio, tenho meu consultório, tenho meu escritório, a minha empresa. Por que isso é tão importante? E aí eu te pergunto, qual que é o principal sonho de qualquer médica? É ter a sua agenda cheia de pacientes. Qual é o principal sonho de uma dentista? Não importa a área que você atua. Ah, eu sou clínica, eu atuo com crianças, não importa. É ter todos os horários preenchidos. Qual é o grande sonho de uma advogada? Também ter clientes que pagam mais pelo trabalho, clientes que pagam mais pelos honorários, ter também uma agenda repleta. E qual é o ponto em comum de todas essas profissões que eu citei? Provavelmente a sua também. É a influência. Quanto mais o profissional, mais a profissional influenciar, persuadir, marcar presença com autoridade, sabendo se posicionar e sendo estratégica, muito mais chances de superar a nossa meta. Primeiro conselho que eu tenho para você hoje, de maneira prática, para você influenciar. Primeira coisa é compartilhar conteúdos que sejam realmente interessantes, relevantes para a sua audiência. E isso exige todo um estudo. De mercado mesmo. Quem são as pessoas que estão te assistindo nas redes sociais? Quem são as pessoas que comentam, que engajam? Que tipo de post engaja mais? Qual é o público que você tem? Qual é a faixa etária? É mais homem, mais mulher? Qual é o local do Brasil, de São Paulo, do estado que você está? Por isso que olhar os insights de cada post traz números muito relevantes para nós adequarmos o nosso posicionamento e a maneira como eu vou discorrer, o que eu vou postar, o assunto, porque não é o melhor para a Fernanda, não é o melhor para você. Não é aquele assunto que você é apaixonada a falar, mas é o assunto que é relevante para quem está lá te assistindo. Além disso, é construir uma rede de contatos que seja sólida. E como conseguir isso? Participando de eventos de networking. Ai, não tenho nenhum acesso a nenhum evento, nenhum grupo, Fernanda. Então vai buscar assuntos que sejam da sua área, assuntos mais técnicos, congressos, eventos, e também assuntos aleatórios, por exemplo. Ah, eu adoro tomar vinho. Existem vários grupos de mulheres de vinhos, que vão estudar os vinhos, vão fazer uma harmonização do vinho com aquele alimento, com um jantar específico, que além de aprender de ter mais cultura, você conhece mais pessoas. Às vezes a situação parece até meio boba, assim, ah, mas eu vou lá, vou ficar perdendo o maior tempo. Não, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, porque algum contato relevante você vai fazer. Alguma ajuda você vai trazer para o próximo também. Pense nisso com muito carinho. Tem vários grupos que você paga mensalmente. Então tem ali uma mensalidade, um valor, às vezes mais alto, às vezes simbólico, para você fazer parte daquele clube. E vale muito, muito a pena. E terceiro, é usar a persuasão com estratégia. Que eu nem vou explicar muito agora, porque eu quero entrar direto agora em uma das principais ferramentas de influência que você pode usar na sua rede social. Pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, pode ser no LinkedIn, pode ser no TikTok, não importa. Você vai só adequar, personalizar para a rede que você está. E essa ferramenta chama-se prova social. O primeiro passo para você desenvolver esta ferramenta na rede social é você coletar depoimentos. Ai, que vergonha que eu fico, Fernanda. Eu termino o tratamento com o meu paciente, termino aquele acompanhamento que eu faço, e aí eu fico, ah, então, obrigado, eu fico aqui à disposição. E muitas vezes as pessoas dizem, ai, muito obrigada, adorei esse tratamento, adorei esse curso que você deu para mim. Nossa, sensacional, mudou a minha vida. Você só agradece, mas não pede. Um depoimento. Peça isso por escrito. Ou se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, printa aquela tela e vá coletando essas informações. Você não precisa mostrar a identidade do aluno, do paciente, do seu cliente, se ele não permitir. Mas você pode colocar o depoimento dele, não trazendo nada confidencial também. Mas aquele elogio que ele trouxe, aquele grande agradecimento, a frase que mostra quanto foi importante, quanto foi decisivo para o sucesso dele, a sua ação, o seu tratamento, o seu acompanhamento. Crie uma pasta no seu celular só para coletar essas informações. E aqueles clientes que você tiver mais liberdade, você pode até pedir para ele gravar um depoimento em vídeo. Você pode roteirizar as principais informações que você gostaria que tivesse para ele ter uma linha de raciocínio e realmente você poder usar esse vídeo em outras situações. Além disso, você também pode coletar estudos de caso. Ai, mas eu vou colocar a foto do meu cliente ali que pediu o direito da pensão para o marido. Não, claro que não. Mas você pode criar um nome fictício para esse cliente e compartilhar a história dele na rede social. Você pode ter um dia da semana só para trazer um depoimento, uma história, exatamente usando a estratégia de storytelling, que eu já gravei vários vídeos aqui, vou deixar até o link de um aqui para você ver. E mostrar isso para as pessoas. Quanto mais a sua audiência vê o seu sucesso de maneira prática, de maneira que seja verdadeira, claro, muito mais fácil deles ficarem contagiados porque cria uma similaridade com as pessoas. Ah, eu também quero. Eu também passei por isso. Eu também pensava desse jeito. Também estava nessa situação A e quero muito chegar até a situação B dessa mesma história que foi compartilhada. Terceiro, use as mídias sociais para mostrar o engajamento, a interação que você tem com as pessoas. Você também pode printar a tela de comentários que você achou. que são interessantes para você compartilhar nos stories do Instagram, por exemplo, fazendo algum outro comentário, fazendo uma pergunta para as pessoas. Você também já passou por isso? Você também já teve essa dúvida? E não só não é se gabar, é usar isso, essas provas, como estratégia. As pessoas são influenciadas, sim, por isso. E, por fim, mostrar números que sejam relevantes. Se você for muito bem organizada no seu negócio, você pode criar planilhas com os atendimentos que você fez, os alunos que você tem, os pacientes que você tem, categorizando, por exemplo, que X% tinham este problema e usaram esta solução e conseguiram ter isso sanado. Que não sei quantos por cento... E você vai trazendo esses dados. Por que dados são importantes? Porque contra dados e fatos, não há argumentos. Falei até o contrário. Contra fatos e dados, não há argumentos. Mas não pode ser só isso. É uma mescla de dados, com o estudo de caso, com a interação. Quanto mais você diversificar, mais atrativo será o seu perfil, usando essa estratégia tão importante da influência social, que é a prova social. Gostou dessa dica? Acha que faz sentido você implementar nas redes sociais para ter mais autoridade, gerar mais negócios e, com certeza, até faturar mais? Para mim, deu muito certo. E eu vejo que, em vários outros casos, isso é extremamente relevante. Deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida. Fala para mim, Fernanda, nunca usei nenhuma estratégia, vou começar a usar. Ou não, eu tenho mostrado mais números. Ou, ah, eu achava que era irrelevante. Isso, eu quero ouvir o que você pensa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.